Fala galera, beleza, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. A Amazônia é linda e a maior floresta tropical do mundo. Entretanto, em toda sua vastidão esconde animais extremamente perigosos que você nunca vai querer encontrar, bem como outras ameaças. Então hoje vamos ver 15 coisas assustadoras que você pode encontrar na Amazônia. Ah, mas antes disso, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para ser notificado sempre que postarmos um vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Sucuri Verde Essa é uma cobra gigantesca, que apesar de não ser venenosa, é muito perigosa, por conta do seu tamanho. Elas podem pesar de 29 a 100 quilos e alcançar um tamanho médio de 5 metros, mas é claro que já foram encontradas bem maiores, com relatos de até 12 metros. Elas se alimentam de vários animais, incluindo porcos, onças e até mesmo seres humanos. O lado bom da história é que uma vez alimentada com um desses animais, ela não precisa comer por até um mês. Portanto, se você encontrar uma dessas, o jeito é torcer para que ela não esteja com fome. Piranhas Vermelhas Você pode encontrar esse peixe simpático nas águas da Amazônia com bastante facilidade. Ao contrário do que muitos pensam, a menos que você esteja lidando com um cardume faminto, você pode até mesmo nadar com as piranhas. A maior fama das piranhas remete à visita do ex-presidente americano Theodoro ao Brasil, em 1913. Na ocasião, uma tentativa de impressionar o presidente, uma parte do rio foi bloqueada, fazendo com que as piranhas ficassem mortas de fome, e comesse qualquer coisa que aparecesse na frente. No caso, foi uma vaca, que foi atirada no rio e acabou sendo devorada pelas piranhas. Tarântulas As tarântulas encontradas na Amazônia estão entre as maiores do mundo, mas a boa notícia é que elas não costumam atacar seres humanos sem motivo. Entretanto, você não gostaria nem um pouco de ameaçá-las ou incomodá-las. Elas são venenosas, e sua mordida pode causar dores por vários dias. Além disso, as tarântulas podem arremessar pequenos pelos de fibra de vidro diretamente nos seus olhos. Esse é um dos mecanismos de defesa com quais as tarântulas se defendem de ameaças. Pirarucu Esse é um dos maiores peixes de água doce do mundo, e pode ser encontrado na Amazônia. Ele pode chegar até 200 quilos e medir cerca de 4,5 metros. Além do seu tamanho avantajado, esse animal se defende com escamas mineralizadas, que o protege de piranhas, por exemplo. Alguns coletes à prova de balas utilizam as escamas do pirarucu, por conta da sua resistência. Outros detalhes curiosos sobre esse peixe é que ele pode respirar fora da água, e há relatos desse grande peixe atacarem seres humanos. Centopeia gigante Tudo nessa centopeia é assustador, a começar pelo tamanho. Essa criatura pode chegar a 30 centímetros de comprimento. Elas se alimentam de ratos, pequenas cobras, sapos, pássaros e animais semelhantes. Novamente, o lado bom é que elas não costumam atacar seres humanos, desde que não sejam provocadas. E você não vai querer provocá-las. O veneno dessa centopeia faz com que você sinta uma dor terrível, além de febre e fadiga. Tubarão cabeça chata De acordo com alguns especialistas, esse tubarão é um dos mais perigosos do mundo. É um dos únicos capazes de viver em água doce. Eles podem nadar distâncias incrivelmente longas. Alguns tubarões desse tipo já foram encontrados até mesmo nos Estados Unidos. O tubarão cabeça chata ainda não está ameaçado de extinção, mas infelizmente sofre com a caça predatória, por parte dos seres humanos, que buscam sua carne, óleo e barbatanas. São encontrados no rio Amazonas e já foram avistados várias vezes em Manaus. Por aqui. Esses peixes podem alcançar 3 metros de comprimento, mas o mais curioso é que são capazes de liberar choque elétrico quando querem atacar uma presa. A descarga pode chegar a 300 a 650 volts. Eles dificilmente atacarão os seres humanos, a não ser que sejam incomodados. Mas você definitivamente não vai querer tentar a sorte de encontrar um desses. Os poraquês podem abater animais bem maiores, como os crocodilos, por exemplo. Jacaré azul. Esse é um dos maiores jacarais encontrados na Amazônia e pode chegar a 6 metros de comprimento. Trata-se de um dos maiores predadores de toda a floresta. Esse alimento de peixes, cervos e demais animais de pequeno, médio e grande porte. Não é incomum que animais desse tipo ataquem pessoas que estão atravessando o rio Amazonas. Pacu. Esses animais podem ser assustadores, principalmente por possuírem dentes que se assemelham aos dentes humanos. No entanto, eles se alimentam praticamente de nozes e frutas. Eles atacarão os seres humanos apenas para se defender, como a maioria dos animais listados aqui. Uma curiosidade é que esses peixes podem morder o seu saco, confundindo com alguma fruta que caiu na água. Formiga Cabo Verde Tudo bem, é apenas uma formiga, você pode pensar. Você tem razão, essas formigas não podem ter o poder de te matar, mas você vai sofrer muito causa uma dessas criaturas te picar. Algumas tribos locais costumam usar essas formigas em rituais de iniciação, onde os futuros guerreiros são obrigados a suportar a dor da picada desses insetos, que é comparado com a dor de um tiro. Se você viu esse vídeo até aqui, comente aqui embaixo, Amazônia. E eu vou deixar um coraçãozinho nos comentários de quem deixar. Detrobatidae Esse pode ser um dos menores animais da Amazônia, mas nem por isso pode ficar fora da lista dos mais perigosos. Um singelo sapo como esse que você vê no vídeo, tem veneno suficiente para matar de 10 a 20 seres humanos adultos. Uma curiosidade, se esses animais forem criados em cativeiros, eles não são letais. Isso porque o seu veneno é adquirido a partir da sua dieta, baseada principalmente em formigas e centopeias. Onça-pintada As onças-pintadas são os terceiros maiores felinos, atrás apenas dos leões e os tigres. Elas não têm medo da água, ao contrário dos outros felinos, e podem até mesmo nadar por algumas distâncias e atacar animais como tartarugas e peixes. Há relatos de até mesmo anacondas que foram devoradas por onças. Caçadas pelo seu pelo, já são considerados animais em extinção. Além da caça predatória, elas também perdem habitat, por causa da poluição e a ação humana. Candiru Candiru, também chamado de peixe vampiro, é encontrado nos rios da bacia amazônica, e tem uma reputação entre os nativos de ser o peixe mais temido naquelas águas, até mais que as piranhas. A espécie cresce até 18 centímetros e tem a forma de uma enguia, tornando quase invisível na água. O Candiru é um parasita. Ele nada até as cavidades das guelras dos peixes e se aloja ali, se alimentando do sangue das guelras, recebendo assim o apelido de peixe vampiro. Mas ele também pode entrar no seu priquito ou priquita e no seu toba. Aí você já sabe o problema que você vai ter que enfrentar, né? Tribos indígenas A floresta amazônica conta com pelo menos 400 tribos diferentes, e muitas jamais tiveram contato com o mundo exterior. Vivem até hoje com uma cultura completamente diferente da nossa. É injusto dizer que elas que são perigosas, levando em consideração todo o mal que a civilização já causou aos indígenas. Mas é válido ressaltar que o contato com as tribos pode ser prejudicial para os dois lados. Justamente por não terem contato com o mundo exterior, algumas tribos costumam atacar pessoas estranhas, com arcos e flechas, temendo um possível confronto. Humanos As criaturas citadas nesse vídeo realmente podem ser perigosas, mas nenhuma se compara com o poder destrutivo dos seres humanos. Nós destruímos a floresta com queimadas, desmatamento e a extração de minerais. E pouco a pouco estamos acabando com a natureza. Por isso, se a natureza da Amazônia pode nos fazer algum mal, nós certamente já estamos fazendo muito mais para ela. E precisamos parar com isso imediatamente. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho